Eu vou ensinar você. Você veja no estado em que está o tampo desta mesa e o trabalho que eu vou fazer para você. Veja como está o tampo desta mesa e veja o que eu vou fazer. Eu uso estes óculos, uso estas luvas e vou usar este produto, este removedor. Não estou a ganhar nada por isso, mas é o removedor que eu vou usar. Também vou usar esta escova-taço e aqui também tem esta coisa aqui que serve como lâmina para trabalhar. Já sai muita coisa ó, sai muita coisa, faça assim. Aqui pessoal, eu passei a segunda de mão e agora vem com coisa que já está suja, mas ó, só para mostrar para você ver como é fácil. E aí pessoal, não tem que ser, mas eu fiz com esta, 180 madeira. Mas não tem que ser, pode ser com uma qualquer. Só assim, dá-lhe-lhe-lhe. Só assim. E aí pessoal, vamos começar o trabalho. Este é o Primen que eu vou usar. Dá para ver, não é? Ultra Grip. É um Primen para um motor de adesão. Já vem pronto. Vou só dar uma leve mexida pessoal. Uma leve mexida e vamos começar a aplicar. É muito fácil. Muito fácil. Ninguém vai ter a desculpa que não consegue fazer este trabalho. Muito fácil. Vamos deixar secar por uma hora e depois vimos passar outra de mão, pintura cruzada. Agora eu vou mostrar o produto que eu vou usar. Vou usar este cimento queimado da nossa parceira Dry Lab. Ele vem, como é que vem? Vem na embalagem, vem o líquido. Que é, para você fazer esta mistura, você vai utilizar 500 ml deste produto, do líquido. E vai colocando aos poucos o cimento em pó, que vem separado. Ó, vem aqui, dá para ver. Vai colocando aos poucos sempre o dobro. Portanto, meio litro de líquido, um litro de pó. Bom, eu já tenho medido. Eu utilizei o medidor, para não falharem nada. Agora nós vamos fazer a mistura. Vamos colocar o líquido. E depois vamos colocando o pó aos poucos. E vamos mexendo. E isto é o certo. Você pode fazer como você quiser. Mas eu estou a explicar do jeito certo. Mas sempre que você adquirir este cimento queimado, tem todas as instruções aqui, como você fazer o seu trabalho. O que eu estou a falar, é o que está aqui explicado. E eu vou ficar feliz demais, se você seguir este passo a passo. E você vai ver a arte que eu vou fazer. Eu vou fazer, como já vem, o seguimento do trabalho. Eu só indico com este cimento queimado, porque ele é elastomérico. Se você quiser fazer com outros produtos, você pode fazer com outros produtos. Este é o que eu indico para você. Agora pessoal, se você tiver uma furadeira, como esta que eu tenho aqui, ó. Eu vou fazer assim. Toca aqui, roda devagar. Ou acelero, roda com mais força. Como também tem outras velocidades. Então, se você tiver, você vai mexer com esta furadeira, assim bem devagar. Estou a fazer assim, bem devagar. Depois, quando estiver quase pronto, você acelera. Que é para não jogar o produto para fora. No caso de estar a fazer pouco. Se estiver a fazer mais quantidade, aí pode fazer com uma furadeira normal. Mas, como esta tem várias velocidades. Qualquer marca de furadeira, hoje em dia, tem estas velocidades. Então, eu vou fazer deste jeito, bem devagar. Para você ver, para você ver como é fácil fazer este trabalho. Vou fazer só um pouquinho. Se você não vai fazer muita quantidade, então faça aos poucos de cada vez. Que é melhor para você não jogar o produto fora. Agora, eu já tenho aqui o produto que eu já tinha mostrado para você. Portanto, para 250 ml do produto líquido, eu vou colocar 500 gramas ou 500 ml, que a medida foi igual. Pessoal, do pó, vou fazendo assim, devagar. E vou jogando o produto aos poucos. Agora, já tem um pouco. Já acelera mais um pouco. Vamos ver, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Agora, vamos passar à aplicação. Agora, vamos dar início à aplicação. Primeira de mão. É sempre. Sempre leva mais um pouco. Que é para cobrir algumas imperfeições. Tentar fazer a aplicação e deixar o mais liso possível. Ó. O cimento é muito bom de aplicar. Nós deixamos aqui o mais liso possível. Depois, as outras mãos, é bem mais fácil de fazer o trabalho. Já faz assim do lado também. Já faz assim do lado também. É. Então, vamos lá. É. É. Isso é sempre bem falha. Vou usar um pano destes, um pano normal. Aqui eu passei a segunda de mão do cimento queimado, agora eu venho com esta lixa, 150, é a lixa d'água, você faz assim bem devagar, já começa a se conhecer aqui esta marca, e sempre a passar a lixa assim, sempre assim, venho com quase nada, venho com a ajuda também desta coisa hoje, Vem fazer assim, eu coloco e tiro tudo, e venho assim, e rasgo tudo, assim, já tira tudo. Secou, joga fora, não aproveita, aí você vai ter um pano, e sempre limpa a desenpanadeira. Passou umas duas horas depois que eu coloquei tudo, ó, venho fazer assim, como vê, pode fazer assim, para um lado, para o outro, não tem jeito certo, ó, você faz assim, e vai aparecer mais aqui as manchas. Lembrando, de novo, este cimento queimado, você pode aplicar nas paredes interiores, exteriores, e pode aplicar no piso. Ei, peraí, 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 você não está a falar o vídeo, pois não? Se você falar o vídeo, não vai aprender a fazer este trabalho, é fácil demais, estou feliz demais, porque eu estou a ensinar você, e você vai fazer este trabalho igual como eu. Você viu como é fácil fazer este trabalho? Já deixou aquele like? É o único jeito que você pode me ajudar, é deixando o like, e se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Aqui, pessoal, vou usar esta lixa, 180, ó, lixa d'água. Acabou de passar a desempanadeira, passa esta lixa, ó. Agora, pessoal, ó, vou usar este verniz PU à base de água. Vamos lá. Está bem pronto, só dar uma leve mexida. Eu vou passar aqui, para a bandeira, ó. Vai poder aí, pessoal. Está com o rolo. Bem fácil de trabalhar. Duas horas depois, de passar a primeira de mão com o nosso verniz PU, passei outra de mão. Agora, vou mostrar para você a parte seguinte. Vamos lá, pessoal. Agora, vamos à parte final, para ficar um trabalho de altíssima qualidade. Então, eu vou mostrar o seguimento que eu vou fazer. Eu já mostrei como é que passa a lixa, bem devagar. Eu agora vou passar uma lixa 600, lixa d'água. E depois, uma lixa 1200. Este, vou fazer, é devagar, é bem fácil. Como eu não tenho... Se eu tivesse uma politriz, eu faria como uma politriz. Mas, para você, que assim como eu, não tem a possibilidade de ter uma politriz, você vai fazer bem devagar. Isto para ficar um serviço de altíssima qualidade. Vou passar a última camada do nosso verniz PU. Então, eu vou fazer o mesmo trabalho, depois, passando, como já fiz antes, mas com este rolinho, que é bem macio, e com estas lixas. E assim, vai ficar um trabalho de altíssima qualidade. E você, não precisa de ser profissional, que você vai fazer este trabalho, igual como eu. Eu vou ficar feliz demais. Olha aí pessoal, olha, olha este brilho. Olha este brilho, e esta proteção, que vai ter esta mesa. Veja também, na descrição, por baixo do vídeo, que eu sempre indico algo, que possa ser interessante para você.